Bom dia! Bem-vindos a uma rotina Super Bear! Olha só minha linda casa recém-construída! Tem quarto, sala e até cozinha! Mas hoje nós estamos de férias e não é dia de ficar em casa! Eu vou levar vocês no meu lugar favorito! E pra isso eu subo no meu trenzinho! Piuí, tchá tchá tchá! Piuí, tchá 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 tchá! Piuí, tchá tchá tchá! Piuí, tchá 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 tchá! Olha só pessoal! Que incrível poder ter um parque de diversões no jardim de casa! E vamos lá que nós estamos chegando no meu destino final! Que é onde eu vou mostrar pra vocês que eu vivo as minhas aventuras! Bem-vindos a Cidade Lego! Aqui você encontra muitos ursinhos e se tiver fome, você pode parar para comer um queijinho! Ele é de graça e bem amarelinho! Vamos continuar por aqui e além de tudo você não paga ingresso! Aqui você pode coletar dinheirinhos e ficar muito rico no Super Bear! Ali dentro também tem um challenge! É um desafio pra gente fazer aqui no parkour! Olha só! E quando você chega tem recompensa! E depois de ter brincado muito por aqui, nós vamos ouvir uma música especial! Escuta só! É a música Super Body! Galera, esse é um desafio muito incrível que eu vivo todos os dias! Mas antes, eu preciso pegar o trem de novo que eu vou levar vocês para uma passagem secratilda! Ai! Vem rápido o trem! Eu preciso dele para subir aqui! Ou não? Eu caí! Mas não tem problema! Eu consigo ir pela prateleira! Eu vou pegando todas as moedinhas! Eu preciso voltar para o Corrimão! Olha só! Quando você chega no Corrimão... Uou! A gente encontra a nossa passagem secreta! E essa é a vida de um bear! Eu tenho todos os dias muitas coisas novas para fazer aqui na minha casa! E conta pra mim o que você tem de divertido para fazer na sua!